Música Os missionários do Espírito Santo vão reunir-se em capítulo para eleger o seu nome superior-geral e o seu conselho que vai conduzir a congregação nos próximos oito anos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus dos novos comensos, Deus dos nossos fundadores e dos nossos antepassados na fé. Enquanto nos prepararmos para o nosso próximo capítulo geral em Lígia, Polónia, damos-te graças pelo carisma que herdamos de Cláudio Pular de Place e Francisco de Germana. Dá-nos um novo olhar para discernir os orações da missão espiritana a que te luchamos no complexo mundo de hoje. Dá-nos novos ouvidos para escutar sempre a tua palavra criativa e ouvir as vozes daqueles que esperam e aspiram por um mundo melhor. Dá-nos novas palavras para proclamar o alegre Evangelho de Cristo e para falar do teu amor e da tua misericórdia a todos os povos. Infunde em cada um de nós o teu espírito de renovação que dá a vida. Que nos possamos alegrar na riqueza da nossa diversidade e nos esforçar para viver no seio da nossa família espiritana uma comunhão mais profunda de vida e missão. Que Maria, fiel discípula do Pentecostes, nos dê pelo seu exemplo coragem para apoiar e defender os fracos e os vulneráveis contra tudo o que os oprime. Ó Pai, nós te dirigimos esta oração através de Jesus Cristo, companheiro de nosso peregrinar no Espírito que nos une. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, do Filho e do Espírito Santo.